O que é isso, gente? O que você tá falando aí, meu irmão? Nada não, porra. O que você tá falando aí? É louco ele. Falei pra ele. E respeitado. Cuidado. Sabe? Sorriso bonito, né? Você sou doido. Carioca! Vem cá, vem cá! Vem cá, carioca! Mas esse carinho, né? Porque se eu não lavo, ninguém lava. Tu lavou tudo o tempo que comeu? Tu lavou? Não comeu. Que? Não tem que ter nada. Olha, ele já comeu feijoada? Da Bahia? Não, ele só comeu feijoada. É? Mas da Bahia, tu já comeu? Porque ela quer bem temperadíssima. Tá? Ah, pois se você quiser, eu posso estar fazendo pra você. Tá bom. Você sabia que você é parente da Bahia? É? Da onde? Olha. Vai que é próximo. Vai que eu sou prima tua e não tô sabendo. Merda do Pelú. Ah, isso da interior, chapéu de amantinho. É, vem um pouco mais longe. E aí, vamos? Do nada assim, tipo... Se você quiser, se quiser, pode tá. Ela tem medo de fazer aquele negócio lá que tu ia fazer? Negócio. Ela é fofinha, né, mano? Olha, Zé. Ela parece aquelas mulheres do tempo. O quê? Que mulher? Que mulher do tempo. É. É. Sabe que eu posso fazer um furacão na tua vida, né? Agora vai. Não sei se você é linda, viu? Eu pensava que eu era o macho tipo da casa mais pra frente, mas percebi que... Você tava perdendo vários cortes lá. Eu quero ver se você vai aguentar esse furacão. Vamos passar na tua vida. Que corte? Pipa. Tá soltando pipa. Tá soltando pipa. Deu uns 3, 4, né? Eu falei, meu Deus, se fosse eu... Consegue ele lá pra paparazia agora? Só não perco você, da minha querida. É, goia, gente. Olha que eu. Tá bonitão, não? Ui! Não, pipa. Quer soltar? Quer soltar? Não sei se ele consegue dar uma água. Quer? Não sei se eu posso. Meu Deus do céu, que bom. Vamos lá? Agora eu quero ver se eu enfina ovo. Que isso, gente? Que rodou, eu tô piada. Lá na Bahia soltava muita pipa? Ô, Jennifer? Na Bahia, não. Se eu e meu irmão, a gente soltava pipa quando era pequeno, né? Agora a gente cresceu, não tem mais isso, né? Cada um siga o seu caminho. Mas rapaz, era igual um machinho. Era eu e ele, só aqui, ó. Aí ele cortava as pipa, eu corria, mas ele vai ir buscar essas pipas. Rapaz, era bom demais. Olha o que ele tem. Serol, ele passava serol na linha, aquela coisa. Ixi! Tá maloqueira, então, hein? É, claro. Essa cara de patricinha é só pra ganhar, meu amor. Porque coração... Maloqueira. Como eu gosto também, né? Bastante aqui, né? Sim. Já pedi pra ele me reensinar, né? É, que eu acho que eu já esqueci. Eu falei, me ensina a soltar pipa. Ele tá imaginando. É, sim. Vamos ver se ele é bom professor mesmo. E aí, quer ajuda aí, não? A Zé Costa tá pegando a água, né? Dois mil anos depois. Hoje? Soltei vários. Capaz, caraca, só por aqui. Eu tô mais doce que soltar pipa, mano. Uma laje dessa, como não? Olha esse céu. É. Vou te ajudar, que você não... Tu... Tu... Já ficou com... Carioca? Não. Quer ficar? Essas conversas a gente não pode estar falando assim, né? Vamos lá. Essas coisas não pode falar. E a família, tudo bem? Tá indo bem, graças a Deus. Eu também. Vou dar um beijo pra minha sogra, pra minha sogra. Quem é mesmo assim? Tá sabendo, né? Hã? Quem é? Sua sogra, seu sogra. Sua mãe e seu pai. Ah, sim, claro. Mas, Tati, eu vou ligar pra ela se você fala com ela pessoalmente. Eu falo. Não vê se tu é homem pra isso. Eu falo. Porque ela é bem que na Bahia desse jeito. Tem que chegar lá e falar com a família. Porque tá achando que é o quê? Que bagunça, velho? Hã? E já peguei igual galinha. Você viu que não é assim não também. Aquela bem empolgada. Eita, peste. Que essa pipa não sai mais, gente. Ave Maria. Eu acho que eu vou meia hora. Eu vou meia hora, viu? Eu vou meia hora, bebê. Eu vou meia igual com esse carro, velho. Que eu não vou botar pra pegar. Agora, se tu for igualzinho essa pipa aí, meu filho, aí tá danado. O que é? Nada disso que vocês estão pensando aí, não. Ele é bom, né? Carioca. Eu fiquei sabendo assim, né? Que carioca o bichinho é danado, né? É, é golpista de todas as maneiras, assim. Não sei. Né? Esse bichinho é danado. De carioca a gente não faz isso, não. É? Já peguei com carioca. Já namorou, docaçou. Apaixonei, velho. Tu já namorou, já? Já. Tem um pouquinho, tem um tempinho. Quanto tempo? Iludida, só um ano, só. Só um ano? Só um ano iludida. Um ano da minha vida perdida. Perdi um ano da minha vida, então. Miserável, ainda era PRF a miséria. Que aí é foda, né? Como que é? PRF. Ser federal, né? Negão, assim, dos olhos claros. Assim, tipo, o meu porte dele. Ela é muito safadora, né? E aí? O bicho botou pra galo. A minha apaixonei. Tu já ficou com uma baiana, né? Não. Ah, então você pode estar realizando esse sonho, né? Pô, nossa. Eu tô ferrada. Deixa eu ajudar a colocar... A linha... Na sua pipa. Será que vai dar o vento? O vento tá gostoso pra poder soltar? Eu tenho horas de soltar pipa? Qual o horário melhor assim? Explica, eu preciso saber. A gente tá aprendendo. É muito, achei de pano alto. É, né? Qualquer hora, tá? Mute. Não, né? Que tu não enxerga, né? Entendi. Perdeu alguém. Ah, ah, achou uma pipa, né? Perdeu a linha dos outros. Perdeu, rapaziada? Aí, ó. Não faça isso em casa, não, galera. Isso aqui é feio, tá correndo. Você quer ir, a pipa vai vir? Então, acabei de me interrobar a linha dos outros aqui, ó. Eita, caralho. Vai vir só a linha? Deixa aí, mano. Que cruzão. Por quê? É, faz isso com a minha linha, porra, quando eu tô aqui. Que cruzão. A linha, o cara tá rolando a linha dele, tá ligado? Ai, meu Deus. Ah, ele roubou a linha dos outros. Ó, putz isso aí, hein? Bora ver se ele é mole, olha. Um movimentozinho assim é pra que? Pra subir? Sabe, manda a linha na pipa. Ó, então alguém quer ele cortar. Sai daí, garoto. Sai daí. Não rouba não, hein? Eita, peste. Corta dele, corta dele. Corta ela pra mim. Quero ver se você cortar ela pra mim, você... Ó, vou cortar essas crianças que tá aqui na linha. As crianças de ação. Aí você também apela, né? Ali, eles estão bem bonitos. Ali, ali, ali. Eita, bichinho. Ô, gente. Você vai fazer pra cortar ela? Ó, você vai ver a minha avó com a criança, hein? Cadê a dele? Ela tá caindo a pipa dele. Tá caindo mesmo. Porra essa, filho. Eles que vão cortar tudo, besteada. Corte eles, meu filho. Já cortei, hein, filho? Cortou. Olha lá, ele ia embora. Não foi eu não, meu amigo. Não foi eu não, foi ele. Vamos devolver, meu bichinho. Caralho. Vamos devolver, meu bichinho. Cadê a pipa dele de ação? Dá uma pipa pra ele agora de ação, eu queria. Desvaiar. Ensina ela, pô. Tá assim, meu amor. Tá entendendo? Hum, hum. O que foi? Não, só. Ai, desculpa. Meu Deus, é mais. Agora é contigo. Eu da mais linha não fui pra frente. Só afrouxado. Tá. Só fazer isso. Olha, né, que lindo, cara. O que é que eu faço pra descer, assim, quando você desceu aquela hora? Então, tá acertando? Sim. Quero despertinho. Entendendo. Aproveitando a situação, tá vendo, né? Tô aproveitando. É safado. Tô estimando. Respeitamos. É doido. Tô adorando o que ela falou. Tô moscando. E aí, Baiana? Tô adorando, gente. Aprendi, ó. Tô aqui, ó. Sou um ótimo profissional nessa área de soltar pipa, assim. É? Olha as pernas abertas. Pra que tu tá assim? Pra sustentar, né, gente? Pra sustentar aqui a parada, ó. Ó, ó. Crack, me respeita. Não adianta. Só um só, ó. Tá. Quer aprender, amiga? Vem aqui. Vou ensinar, porque ele me ensinou. Não, não. Só eu tô vendo. Não, só você. É, falou. É, sadia. Eu vou fazer sozinha, ó. Tá, tá, tá. O pivão tá nem se mexendo, Maiana. Com essa sustância, ó. O pivão tá... O carioca. Sai do celular, seu porra. Menina, que deve que você descerou a qualquer mão. Tô falando aqui com a minha. Uma pessoa muito importante, né, gente? Duas baianas nessas, na sua frente, tô... Calma aí, gente. Deixa eu ensinar ela. Vai, boa. Você vai. Vou ensinar você. Ela já aprendeu. Ela tá ótima aí. Vai pra trás dela. Vai você pra trás dela. Você vai ensinar ela. Você, você, você. Tu pega na mão dela assim e faz assim. Isso. Nesse movimento. Que romântico. Olha que lindão. Ó. Olha a parada. Olha a parada. Olha essa cena. Ai. Deus é a mais, senhor. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri